Estou aqui ó, com óleo de coco nas pontas do meu cabelo Porque hoje eu vim conversar com você sobre a importância do óleo vegetal Pra proteger as suas pontas na hora de retocar a sua raiz com o Enem Tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? Então, beleza! Eu sou a Paola Letícia e se você já me conhece, deixa aquele ó, like! Se você não me conhece, se inscreve nesse canal Se inscreve nesse canal, ativa as notificações e tamo junto, é isso! Se você já chegou a ter o liso perfeito, gata, com certeza é mais do que na hora de você proteger as pontas do seu cabelo Toda vez que você for retocar a raiz E muita gente me pergunta, como é que faz pra proteger as pontas? Me pergunta se pode estar utilizando creme, se pode estar utilizando condicionador Óleo de cozinha, manteiga, é muita pergunta que recebo sobre isso, viu? E na verdade, pra você proteger as pontas do seu cabelo Pra não correr risco aí de aplicar Enem nas pontas que já estão lisas e dá um excesso de química Você deve utilizar óleo vegetal, 100% vegetal Pode ser óleo de soja, pode ser óleo de azeite, de oliva, né? Azeite de oliva, tem gente que conhece como azeite de oliva, mas é azeite E também óleo de coco, de camomila, qualquer óleo que seja 100% vegetal, ok? Não vai adiantar nada tu proteger aí com creme, com máscara, com creme de petear, com condicionador Com qualquer coisa desse gênero cremosa, não adianta Tem que ser um óleozinho Sabe por quê, amiga? Porque tu vai passar o creme aí O Enem, ele vai se misturar com o creme E vai conseguir fazer aí a aplicação aonde você já tem, né? E você não quer passar E você passou creme, passou Enem, pegou ali Vai dar ruim Vai dar ruim, amiga Não pode Tem que ser óleo vegetal, ok? Pra utilizar óleo vegetal, é muito simples, gata Você vai aplicar aonde você não quer mais que o Enem faça efeito Aonde já alisou Aí você aplica ali ó, paciência, mexinha por mexinha E pronto, o cabelo vai tá protegido Pode tá fazendo a sua aplicação Sem se preocupar de aplicar Enem aonde você já chegou ao teu liso perfeito, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado Não esquece de comentar aqui embaixo se você sabia que a máscara, tudo que é em creme se mistura E em gel também se mistura com ele, se tu não sabia, amiga Comenta aqui embaixo, viu? Beijo, fui! Mas eu voltei e compartilhei esse vídeo lá no teu WhatsApp Pra as meninas saberem como é que faz, né? E como é que protege o cabelo aí Onde já tá liso, tá? Fui!